A noite, o pastor João Nelson fazendo a oração pelo predetor, amém? Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, glória a Deus, aleluia Estamos orando pelo cérebro do Senhor Glória a Deus, aleluia Deus da glória, Deus da glória Santo, santo e santo, Senhor Deus Poderoso Deus e eterno Pai Continua, Senhor, falando conosco, Senhor Usa teu cérebro, Senhor Jesus amado Prepara tua igreja, prepara cada um de nós Nesta noite, meu Pai amado Santo, 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 eu estou, querido Deus Usa, Senhor, você tem a sua paz, meu Pai amado Para a senhora, continua falando com a tua igreja É o que eu te peço, Senhor, continua guardando ele Senhor, me dando por onde eu andava, meu Pai amado Em nome de Jesus, querido Deus Obrigado, Pai amado Glória a Deus, amém Glória a Deus, aleluia A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus, amém Deus está nesse lugar Glória a Deus, aleluia Santo é o nome do Senhor Tenho dificuldade de fazer esses pormenores, né Agradecimentos Mas eu quero expressar aqui Minha gratidão pelo nosso pastor Aqui, pastor João Que tem nos dado esta oportunidade Nosso amigo, né Estamos sempre conversando Não conseguimos estar Em algumas agendas aqui ministrando Mas Deus, aproveitarmos aqui hoje Glória a Deus do Senhor Que Deus continue abençoando Pastor da igreja, missionária também Esta família Também aqui está o ovelho Maurício Os ovelhos aqui da casa do Senhor Que Deus continue sustentando E abençoando esta casa Porque certo é que Deus está nesse negócio Deus está na casa Amém dos irmãos, é a palavra de Deus No livro de Gálatas O capítulo número 4 Vamos ler dois versículos da palavra de Deus Livro de Gálatas O capítulo número 4 Agora é a hora da fila, meu irmão Santo é o nome do Senhor Evite transitar, evite correr, evite Vamos agora meditar na palavra de Deus Capítulo 4 do livro de Gálatas Gálatas fica no Novo Testamento Logo após Efésios Filipenses E ali está a carta do apóstolo Paulo A igreja da galáxia Capítulo 4, versículo 1 E o segundo diz-nos assim, amados Digo, pois, que todo o tempo Em coerdeiro é menino Em nada te impede do servo Ainda que seja Senhor de tudo Versículo 2 Mas está debaixo de tutores e curadores Até o tempo determinado pelo Pai Estava aqui orando a Deus Aqui sentado no banco E disse, Deus, me confirma esta palavra E aqui, estava cantando aqui Um louvor muito lindo Que eu também não conhecia E o louvor dizia Tempo de Deus Tempo do Pai E Deus confirmou a mensagem Desta noite E eu quero que todos os irmãos Junto comigo Repetimos esta mensagem Que Deus quer trabalhar conosco Aqui nesta noite Tempo de Deus Um, dois, três Tempo de Deus Santo é o nome do Senhor Glória a Deus Depois da palavra de Deus no banco Vamos orar mais uma vez Glória a Deus, aleluia Aleluia Quanto mais oração, mais poder Glória a Deus, aleluia Quanto mais oração, mais graça Quanto mais oração, mais autoridade A oração é a chave da vitória Pai Serechal Estamos aqui, meu Deus No dia 15 de agosto de 2021 Senhor Estou aqui nesta casa de oração Senhor Como de costume Estou aqui tremendo, meu Deus Aleluia Diante, meu Deus De pessoas De almas De pastor, Senhor Eu estou aqui, meu Deus Com temor e tremor Diante da tua presença Eu te peço, meu Deus Usa-nos mais uma vez Segundo o teu poder E a tua misericórdia, Senhor Discontindo nesta noite O horizonte da regulação bíblica, Senhor Eu sei o que está escrito aqui, Senhor Quantas vezes eu meditei Nesta mensagem, Senhor Mas nesta noite, meu Deus Eu preciso algo novo Para entregar para a tua igreja Porque a igreja não é minha, Senhor A igreja não é de Paulo Não é de Pedro Não é de pastor Mas é a igreja de Jesus E a igreja, ela tem a marca Tem promessa Essa igreja foi contada Lá pelo sangue do Cordeiro E nós estamos aqui, meu Deus Diante de nuvem de testemunha Entendendo que aquilo que está bom Vai ficar melhor ainda Entendendo, meu Deus Que os pentecostais já chegaram na casa Mas eu vou dar mais uma olhadinha aqui, Senhor Nesta noite, Senhor Derrama mais poder Derrama mais donção Derrama mais autoridade Batiza no Espírito Eu vejo que se as pessoas possam falar em novas línguas Aqui nesse lugar E pessoas venham ser renovadas Venham ser guiadas pelo teu Espírito E que a tua mão potente A tua mão poderosa Ele está guardando e guiando Cada família Cada irmão Cada irmã Cada criança Que se faz presente aqui Porque o certo é, Senhor Sairemos daqui Explodindo, meu Deus de glória Sairemos daqui Cheio do teu Espírito Sairemos daqui Totalmente diferente Porque o certo é que Deus falou conosco Por intermédio da sua poderosa palavra E a igreja diga bem nesta noite Pode acertar Eu do glória nome de Jesus Todas as vezes que tenho meditado Nesta mensagem bíblica, meus irmãos Nesta palavra que é poderosa Nesta palavra que tem todo o poder A saber que de Gênesis Apocalipse Nós conseguimos entender que toda a palavra De Deus Ela Ela apronta para Jesus de Nazaré Aqui no livro de Gálatas No capítulo número 4 Juntamente também com a carta de Filemão Foram duas obras literárias Que o apóstolo Paulo escreveu Mas aqui eu observo Que esta carta Junto com a de Filemão Paulo não precisou Aleluia de uma escritora Paulo não precisou De uma doente Naquele tempo dizia a escritora Mas Paulo claramente Quando se estuda Aleluia A carta de Gálatas E a carta de Filemão Foram duas obras literárias O apóstolo Paulo entendeu É eu que preciso escrever esta carta É eu que preciso Aleluia Escrever esta carta Ou seja Paulo estava dizendo Esta carta tem a minha identidade E quando ele começa E quando ele começa Aleluia A percorrer A carta de Gálatas Eu consigo entender Que Paulo está se substanciando Da cruz de Cristo Paulo Aleluia Ele vai dar Aleluia Uma enxurrada de Bíblia Aleluia Para dizer Aleluia Que a cruz de Cristo É que nos leva a salvação Que a cruz de Cristo É que nos leva a reconciliação E aqui o apóstolo Paulo Começa então Aleluia A escrever esta carta Esta carta Aleluia Como uma revelação Muito poderosa Ele começa dizendo assim Digo Pois que todo o tempo E que o herdeiro É menino Em nada de velho Do servo Ainda que seja Senhor de tudo Oh santo é o nome do Senhor Estou sentindo em Deus aqui E aqui começa então Aleluia A nós fazer Entender Que o menino É nada diferente do servo Oh aleluia O menino é a igreja O servo é o ímpio Aí amados Oh aleluia Aqui Paulo está dizendo Que nada interfere Entre eu que estou crente E as pessoas do mundo Ou seja Nós ficamos na fila do banco Juntamente com os ímpios Nós vamos Aleluia Quem sabe aí Num shopping Ou num cinema Agora não dá Por causa da pandemia Nem mora isso Mas a gente vai Em algum lugar Aí a gente sempre Está dividindo o espaço Com as pessoas Que não servem a Deus Não culturam a Deus Não fazem a obra de Deus Mas nós aqui Porque quando nós estamos na batalha Nós clamamos a Deus Deus e nos responde Deus responde Deus responde Deus responde Deus responde Não, não vou sair disso Eu estava sem poder Vamos na frente E clama a Deus Deus responde Deus responde Deus responde Santo nome do Senhor E antes de ministro E antes de ministro Essa palavra Estava falando A Deus E estava Dizendo para Deus Deus Tempo de Deus Momento de Deus Hora de Deus Agir de Deus Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Por isso que as vezes O teu ministério não cresce Ninguém te observa Ninguém te olha Sabe por quê? Porque ainda você está Debaixo de tutores e curadores Por quê? Porque ainda não chegou O tempo do Pai Ainda não chegou O tempo Aleluia Das pessoas Aleluia Do teu pastora Ou das igrejas Aleluia Te conhecerem ainda Parece que eu vejo Moisés Moisés com oitenta Praticamente Oitenta anos Aleluia De idade Mas Deus chama ele Para o ministério Por quê? Porque chegou O tempo do Pai Na vida de Moisés O tempo do Pai Meus irmãos Aleluia Ele é extraordinário O tempo do Pai Não existe ciência Não existe história Não existe mente humana Que possa entender O tempo de Deus Quando eu observo aqui Moisés Aleluia Nesse quadro lindo aqui Dizendo para o povo Marche Porque Deus vai abrir Uma vermelha Quando eu observo Aleluia Esse homem Chamado por Deus Um homem que tinha Intimidade com Deus Mas por quê? Porque chegou O tempo de Deus Na vida dele Chegou o tempo do Pai Na vida de Moisés E não adianta Se levantar Meu irmão Vou falar Jesus Não adianta Se levantar Miriam Não adianta Se levantar Não adianta Meu irmão Aleluia Chegou o tempo do Pai Na tua vida E Deus Já manda O tempo do Pai Vai chegar Na tua vida O tempo do Pai Vai chegar Na tua vida O tempo do Pai Vai chegar Na cereja Eu já profetizo aqui Quando Deus Quando Deus Quando Deus chama Jeremias Observa Vim de Deus Aproximadamente Aproximadamente 110 km De Porto Alegre A Pescaroa Onde eu me direcionei Do ano de 2009 Com a vida destruída As pessoas olhavam pra mim Não dava mais nada Eu dava sem esperança Viciado no crack Viciado no tráfico de droga Mas o tempo de Deus Chegou na minha vida Deus olhou no céu E disse Eu tenho um tempo Preparado pra ti No meio daquele lugar E quando eu cheguei Daquele lugar Meus irmãos Eu me deparei Com umas cadeiras Brancas Que nem essas aqui E observei Os irmãos Dando agora E a Deus Dando aleluia E eu olhei Aquela situação E disse Eu estou no meio De maluco aqui Mas Deus preparou Aquele lugar Pra ter gostado Pra me forjar Pra me preparar Pra me dizer assim Ei Eu vou te preparar Eu vou te mudar Lá mandou Queima a chanda Me acalmando a raiva Cinco anos No meio daquele mato E eu achei Que estava punk E eu achei Que estava preparando O grande erro Do homem E esse era Lá mandou O grande erro Da mulher É esse aí É chegar Aleluia Doutor Dizendo E Deus falou comigo Muitas mulheres de Deus Olha quantas almas Dormir na cadeia Dormir na cadeira Dormir na tua casa As pessoas Posso dizer Ninguém pega Uma palavra de esperança Mas Deus está dizendo Ei Eu quero te usar A coisa da ferramenta Nesta noite Deixa eu ver quem é ser Nessa palavra aqui Deixa eu ver quem é ser Nessa palavra Porque é Essa minha vida É o tempo do que é ser É o tempo do pai Amado Nós ficamos De baixo De pedrada Ficamos De baixo De povação Meu irmão Deposição João Ficamos de baixo Por quê? Porque ainda não chegou O tempo do pai Aí está lá Satanás Aí Deus pergunta De onde me vem Satanás De rodear a terra Vai começar o processo Está preparado Jó? Você é sederorido Amado Aí Deus olha Satanás Olha só Tira tudo o que ele tem Ele está falando aqui Tira tudo o que ele tem E os céus começaram a chegar Ei Jó E andou com a manda A tua casa pegou fogo Jó E com a manda Teres filhos morreram Jó Tu perdeu o rebanho Jó Tu perdeu a fazenda Jó Tu perdeu tudo Jó E a mulher olha pra ele Amado de sol E tem Deus E morre Jó Glória a Deus Aleluia O processo vai começar aí Olha o que Deus está me dizendo aqui Está me dizendo muito forte aqui O processo vai começar em vidas aqui Está preparado? Vai lá O meu processo vai começar em vidas aqui Está preparado? Está preparada? O processo de Deus na vida Ele já começa Mas ele já quando é servo de Deus Ele começa em mente a Deus Ele diz Como é que tu está dizendo uma coisa desta mulher? Tu és uma louca? Deus me deu e ele mesmo Tomei Bendito seja Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus Temos que adorar a Deus em processos difíceis Amados Em desertos nós temos que adorar a Deus Eu me lembro da comunicação Pai dos Maias No ano de 2020 Eu orando a Deus Muitas das vezes sozinho Das oito a uma Das oito a meio dia E as vezes a igreja vazia Mas muitas almas passavam ali E nós orando pelas almas Dizendo Deus cura Deus me perda Deus faz O Senhor é o dono da obra Senhor E eu dentro daquele lugar E Deus já sondando o meu coração Deus já Aleluia Preparando algo pra minha vida Me deu estrutura Me deu amadurecimento Abriu porta E a porta que Deus abriu E o diabo não conseguiu fechar Por quê? Porque era o tempo de Deus na minha vida Quando chegar o tempo de Deus na tua vida Amado Você vai sentir que Deus Aleluia vai te tirar de baixo E vai te colocar em cima Você vai sentir que aquelas pecadas E eu vou se transformar num altar Pra você adorar a Deus E o meu altar Aleluia foi edificado Mesmo não na toca Eu me lembro que Aleluia Uns meses atrás Eu estava orando Pelo irmão lá de Corai Lá perto do Uruguai E aquela irmã orando Lando pelaquela irmã Duma causa na justiça E aquela irmã ganhou aquela causa E ela disse Pastor Felipe Eu tenho um sentimento De ajudar teu ministério Eu disse Irmã Isso aí é de Deus Mas sabe por quê? Porque eu sou servo de Deus Eu faço a obra de Deus Eu me humilho por Senhor Tudo que eu faço É pra glorificar o nome dele Glória a Deus Isso aqui é pra glorificar o nome do Senhor Meu irmão Ali dentro do arroz Está a nossa bênção O nosso presente Que Deus nos deu Sabe por quê? Porque essa irmã Colocou no coração dela Nos ajudar com valor Todo dia Todo mês Aleluia Infinitamente Pra sim Por quê? Porque isso aí é Deus Amado Porque chegou o tempo de Deus Na vida do seu servo Chegou o tempo de Deus Alguém olha pra mim E agora eu vejo Ah o Felipe Tá com o carro O Felipe Tá fazendo a carteira Tá isso Tá aquilo Sabe por quê? Porque chegou o tempo do pai Ai, tá mandando Na mão na rama Você vê o meu irmão crescendo Aí amado Você pode entender Chegou o tempo de meu pai Na vida dele Você não vê o meu irmão crescendo Aí sendo usada Chegou o tempo de Deus Na vida dela Você vê o meu irmão Aí dentro de uma empresa Duas, três Sabe por quê que é isso? É o tempo do pai Na vida dele É o tempo do pai Na vida dela Ei, te alegra meu irmão Não diga que nem O Espírito de Noeg Eu me lembro Que o Espírito de Noeg Parou Lá em Saúl Aquele Doeg Ele é o Ei, Saúl Eu vou Ai, amada Caxa, amando Doquena Manda Da Galápia Dovada E ele matou Praticamente O tempo da perfeita Do Senhor Sabe por quê? Só pra negar O Rei Saúl Mas veja Não vou dizer que Pra trás Espírito de Doeg Te alegra Com a vitória Do teu irmão Te alegra Com a vitória Do teu irmão Fica feliz Fica contente Porque o tempo De Pai Vai chegar Na tua vida Tempo de Pai Tempo de Pai Amados É o tempo de Deus Não é o teu tempo Glória a Deus Aleluia O teu tempo Aleluia É diferente A gente marca Quem sabe Um horário Daqui a pouco Vai começar Fantástico Mas eu já te profetizo Fantástico Que vai começar Aqui daqui a pouco Porque o Espírito De Deus Está aqui A graça De Deus Está aqui Alguém me olha O horário E diz Daqui a pouco Eu vou fazer Meu alunço Por quê? Porque você acha Que o tempo É teu Você acha Que o horário É teu Não Deus te está dizendo Aqui Eu pedi Pra ti Deus Eu pedi Pra ti Deus Eu pedi Dedica teu Tempo Pra oração Dedica teu Tempo Pra consagração Dedica teu Tempo Pra fazer A obra Dedica teu Tempo Pra sobrou Pra ti Deus Dedica teu Tempo Do teus Filhos Dedica teu Tempo Pra pegar Pra te Diz comin Dedica teu Tempo Pra pegar Com tua ius Dedica tu Tempo Tempo Meu Bof Dedica teu Tempo Video